Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho de vitamina, que tem bastante gente me perguntando se eu uso ou se eu não uso vitamina. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho esses três tipos de vitaminas, tá? Os três são bons, a gente não tá aqui pra falar de marca, vamos só falar da vitamina. Bom, pode usar, não pode usar, como deve usar, quantas vezes usar, por quantos dias usar, eu vou falar sobre tudo isso aqui. Aqui eu tenho essas três vitaminas, tá? Eu uso alguma em especial? Não, eu uso as três, tanto que vocês podem ver que eu tenho as três aqui. Essa aqui eu comprei, essa aqui eu comprei, essa aqui eu já comprei também, mas essa aqui eu ganhei de um cliente. E eu uso as três. As três são boas, tá? Mas eu percebi que quando a ave tá com um problema, assim, de crescimento de pena, essa aqui, ela cresce as penas mais rápido, tá bom? Eu não cheguei a ler a bolinha dela, mas a composição das três é praticamente a mesma. Só que eu achei que essa aqui, tanto que eu já fiz um vídeo sobre essa vitamina, se você tá aí com uma ave carequinha, ou com as penas muito quebradas e tá demorando pra crescer, o hidrovite, ele ajuda bastante com o crescimento de pena. Agora, do resto, gente, é praticamente tudo a mesma coisa, só muda o nome e o valor, tá? Como que eu uso a vitamina aqui? A vitamina, eu ponho pras aves duas vezes no ano, tá bom? E eu dou a vitamina pra elas durante três dias, três dias. Como que é essa vitamina por três dias? Eu deixo lá a ave bebendo água durante três dias a mesma vitamina? Não. Eu pego, no caso, o Vitagold, ou o Hidrovite, ou o Avitrim, ou qualquer outra vitamina que você achar aí em pet shop, casa de ração, mercado livre, internet, qualquer uma. Você vai pegar a sua vitamina, vai pegar o bebedouro de água da sua ave, aí você vai ver se ele é de 50 ml, de 100, de 200 ou de 300 ml. Aqui, no meu caso, é de 200 ml. E eu ponho dez gotinhas, ou desse, ou desse, ou desse, no bebedouro da ave de manhã e retiro no dia seguinte. O porquê eu retiro no dia seguinte, gente? Eu ponho num dia, vamos colocar mais ou menos sete horas da manhã. No outro dia, às sete horas da manhã, eu tiro essa água com a vitamina do bebedouro, limpo o bebedouro e reponho de novo os 200 ml de água com mais dez gotinhas. Deixo por outro dia, no outro dia eu faço a mesma coisa e no quarto dia eu retiro e só ponho a água limpa. O porquê? Eu percebi, principalmente hidrovite, a água fica com cheiro, meio que começa a feder. Então, o que adianta? A água tá lá, fedida, e a sua ave não vai tomar. Então, eu sempre falo, troca a aguinha todo dia. O porquê também, ela joga sementinha dentro, a água, querendo ou não, ela fica com cheiro por causa dessa sementinha. E eu troco, é legal você trocar então. Então, você vai usar a vitamina aí durante três dias. Aqui eu coloco a vitamina, eu faço esse, não é bem um tratamento, eu faço esse, esse cuidado, né, com as aves duas vezes por ano. Então, eu ponho uma vez na muda de pena durante três dias, que é mais ou menos em dezembro. E eu dou a vitamina pra elas de novo em julho, tá? Que em agosto e em setembro é a época que eles mais dão filhotes. Então, eu uso a vitamina aqui no meu criador, no meu plantel, três dias em dezembro e três dias em julho. Precisa ser necessariamente nessa época? Não, não precisa. É que eu gosto de usar nessa época, então eu uso nessa época. Se você quiser usar mais vezes, gente, pode usar, não tem problema, tá bom? Mas aí você usa por um dia só, pelo menos uma vez a cada dois meses. Tem essa necessidade? Depende de como é a alimentação aí no seu criador. Aqui no meu criador a alimentação é bem completinha. As aves comem legumes, verdura, fruta. Aí tem um mix de semente, tem uma farinhada completa e tem uma ração estrusada, tá bom? Então, aqui pra mim, eu usar duas vezes ao ano, dá uma potenciada aí na suave, eu uso duas vezes ao ano uma vitamina. Aí a vitamina, você usa uma vitamina do seu agrado, certo? Então, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir nosso vídeo, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho pra receber as próximas notificações. E segue a gente lá no Instagram, no Instagram, berçário das aves. Lá é mais atualizado do que aqui, eu posto bastante foto. Foto de filhote, foto de casal, foto de ave que eu acho na rua e trago pra cuidar em casa. Lá é mais completinho. Então, segue a gente lá também, tá bom? Se eu ainda não fiz o vídeo que você me pediu, que eu tive bastante pedido de vídeo, deixa aí nos comentários que eu vou atender a seu pedido. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários também que eu vou tirar a sua dúvida. Eu não tiro dúvida em outros meios de comunicação, tá bom? Eu só tiro dúvida aqui no canal do YouTube. E até a próxima! E até a próxima!